Tá, vou pegar lá. Tu pegou as fotos de baixo pra cima ou de cima pra baixo? Eu peguei a primeira de capoeirê. Peraí, deixa eu pegar aqui melhor. Claro que essa não é a primeira que eu vou falar. Eu vou falar outras, daí começa a região, daí eu vou indo. Sim, sim, eu falo, eu falo. Oi gente, uma ótima sexta-feira pra vocês. Tá no ar o programa Café Bom Dia. E aqui você vai ficar muito bem informado com as notícias aqui de Erechim, da região do Alto Urbué Gaúcho. Já estávamos aqui preparando as informações pra falar pra você dos municípios aí de Erechim, de Paulo Bento, de Capoeirê. Pra informar você o que que tá acontecendo aqui na nossa região. Olha só, nós estamos ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Então participe conosco, deixe o seu comentário, conta de qual cidade você está nos assistindo. Aqui do meu lado, então, a minha colega Ragnar Azago, que também vai trazer informações e comentário a respeito das notícias. Um ótimo dia, Ragnar. Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência nesta manhã de sexta-feira. Muito obrigada também às pessoas que estão nos acompanhando, curtindo já a nossa live. Participe, fale de onde você está nos vendo nesta manhã, né? Se você está em casa, se você está no seu trabalho, enfim, onde quer que você esteja, esta é a grande oportunidade de você ficar muito bem informado. Aqui a gente vai trazer as principais informações da sua manhã e, é claro, também, dar dicas pra você. Vai participando, vai comentando aí na nossa live que a gente já vai mandar um super abraço pra você também. Olha só, e nós iniciamos falando de coisas boas aqui no programa, porque tem uma promoção do Master bem legal pra você participar. Olha só, faltam 10 dias para o grande sorteio da promoção de Natal do Master Sonda Shopping. Quer saber como funciona? Olha só, se você ainda não está participando, você tem ainda 10 dias pra essa promoção, que vai sortear entre os clientes 5 vale-compras no valor de R$ 2.500. Olha só que bacana, você que está pensando em aproveitar o fim do ano, precisa viajar pra férias, né? 5 pessoas vão ganhar R$ 2.500 pra serem utilizados nas lojas surpresas do shopping. Olha só, pra participar da promoção é fácil, basta você comprar R$ 50,00 em uma das lojas do shopping, retirar um cupom e preencher corretamente todos os dados e aí depositar na urna e torcer. Os sorteios dos 5 vale-compras, eles acontecem no dia 24 de dezembro, ao meio-dia, na Praça de Alimentação. E se você quiser saber mais detalhes de como funciona essa programação, você pode olhar no nosso site, que nós temos todas as informações, ou também tirar as suas dúvidas em alguma loja ali do Márcia, né? Que eles explicam como funciona pra você. O importante é não deixar de participar. Muito bem, o Roger Gritt já está participando com a gente. Bom dia, gurias, bom dia, Roger. Nosso colega de profissão muito querido, né? Uma ótima sexta-feira pra vocês. E também pra todo o pessoal também da assessoria de comunicação da Prefeitura de Erechim. E olha só, o pessoal já está em clima de Natal, os municípios estão fazendo as aberturas natalinas, um tempo muito bacana, e Mariano Moro foi a vez de fazer ontem, então, na noite de ontem, né? Mariano Moro realizou a abertura da programação de Natal na Praça da Bandeira. A programação que aconteceu contou com distribuição de pipoca, algodão doce para criançada, da cama elástica, chegada da moto do Papai Noel e passeios de trenzinho da alegria. A abertura foi realizada pela Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. E também, na sequência, o vice-prefeito também prestou o seu pronunciamento. Todo mundo agradeceu, as autoridades do Executivo Municipal agradeceram a quem estava presente. E a gente vai mostrar um pouquinho algumas fotos dos melhores momentos dessa abertura. Confira. Legenda Adriana Zanotto Parabéns, então, ao Executivo Municipal por toda a ornamentação da praça, enfim, a cidade inteira iluminada. E também por promoverem esse evento de abertura que significa muito para toda a comunidade de Mariano Moro, Thayane. Com certeza. E vem aí unir toda a população do município, né? Torna a cidade mais atrativa. Então, com certeza, a gente tem que viver esse espírito de Natal, né? Que está no ar. Hoje já é dia 17. Faltam aí poucos dias para o Natal e nada melhor do que ver uma cidade toda enfeitada, toda bonita, com toda uma programação. Bom, gente, falando agora sobre o fim das aulas, muitas escolas já pararam, então, com as aulas, já entraram no período de recesso. E nós temos a informação da Uri, também aqui de Erechim, que informou o seu recesso de fim de ano. O atendimento na instituição agora, ele só retorna no dia 3 de janeiro. A Uri de Erechim, então, iniciou nesta sexta-feira, no caso hoje, às 6 horas, né? Hoje, então, é o último dia, o período de recesso de férias coletivas de final de ano, que se estende, então, até o dia 2 de janeiro. No entanto, nesta sexta-feira à noite, no sábado, dia 18, os alunos de alguns cursos ainda estarão na universidade para prestarem os exames finais, tanto do campus 1 como do campus 2. As atividades administrativas, elas serão retomadas no dia 3 de janeiro. A universidade deseja a todos os seus alunos, familiares e também professores, funcionários, bem como toda a comunidade regional, os votos de um Feliz Natal e também um próspero Ano Novo. E você, aí de casa, fique atento também ao calendário escolar do seu filho, da sua filha, né? Porque agora as aulas já estão encerrando, mas é importante ficar atento às datas de rematrícula, essa questão do transporte escolar também, que tudo isso você também encontra no nosso site aqui do Bom Dia para ficar bem informado. Muito bem, para você que está chegando agora, esse é o programa Café Bom Dia, da TV Bom Dia, que vai ao ar todas as manhãs das 8h30 até as 9h, trazendo as principais informações da sua manhã. Se você chegou agora, pode participar, pode falar de onde você está nos acompanhando nesta sexta-feira. Quero desde já mandar um super beijo para todo mundo da nossa região que está nos assistindo. Erechim, Três Arroios, Gaurama, Mariano Moro, Viadutos, Itatiba do Sul, Jacutinga, Campinas do Sul, Paulo Bento, enfim, todos os municípios que integram a região do Alto Uruguai e também a região da Munor estão nos acompanhando nesta manhã. Muito obrigada pela sua companhia. Você que está aí, dona de casa, tomando um café, ajeitando a casa, porque sexta-feira é o dia mundial da faxina, né? Está aí nos acompanhando, nos assistindo. Obrigada pela sua companhia. A Marinês Rigote participando com a gente. Bom dia de São Paulo, sempre com você. Saudade da minha terra. Coisa boa, hein, Marinês? Muito obrigada pela sua participação. Um super beijo para você, que você tenha um fim de semana de muita luz. E eu já quero aproveitar, Thay, para dar uma dica para o pessoal que está nos acompanhando da Comercial Agrícola em Pasa. Olha só. Porque é uma empresa que tem tudo o que você busca no ramo agrícola. Venha conhecer a nossa loja e confira as novidades e promoções. Na Empasa, você também encontra sementes e insumos de milho, soja, trigo, além de rações e núcleos para gado de leite e corte, fertilizantes, adubo e todas as linhas de inseticidas e fungicidas. Amigo do campo e da cidade, venha nos fazer uma visita e aproveite para fazer ótimos negócios. Comercial Agrícola em Pasa, na Avenida Santo Dal Bosco, 765, em Erestim. Olha só que bacana, dica especial aqui do Bom Dia para você, que trabalha com agricultura. Gente, agora nós vamos falar sobre uma notícia bem legal lá do município de Capoeirê. Porque você já abriu, já pensou, na verdade, Hagen, em abrir a geladeira e você encontrar livros? Distrito de Capoeirê, Thay. Isso. Você já pensou em abrir a geladeira e você encontrar um monte de livros? Que maravilha, imagina! Essa foi uma ideia que eles tiveram, então, lá no distrito de Capoeirê, né, aqui da nossa região. Eles implantaram um projeto de colocar livros dentro da geladeira e essa geladeira, ela fica na unidade básica de saúde. O que que acontece? Eles perceberam que tinha um grande fluxo de pessoas ali na unidade básica e seria uma ideia interessante colocar, então, essa geladeira. E, ao abrir a geladeira, as pessoas se surpreenderem com uma quantidade de livros, né, que vem trazer conhecimento, vem entreter ali toda a população. Fora que é uma opção das pessoas não ficarem só no celular enquanto estão lá esperando, né? Exatamente, exatamente. E olha só que legal, esse projeto, né, em Erestim, o projeto denominado Leitura Fora do Armário, Ele é desenvolvido já há dois anos pela equipe de professores e alunos da Escola Estadual Roque Gonzales e passou a ser implementado na UBS em razão do fluxo expressivo de pessoas que passavam ali pelo local. Olha só. O princípio de tudo é o formato, o nome dessa geladeira é Geloteca, que transforma geladeiras antigas em bibliotecas móveis. O objetivo é estimular cada vez mais o hábito da leitura entre as crianças, os jovens e os adultos, né, com a ideia de facilitar o acesso a diferentes obras também. Então, fica aí esse projeto maravilhoso do Distrito Capoeira para você conferir aqui ideias criativas, né, que vêm por parte aí da educação, estimulando as pessoas com o hábito de leitura. É isso mesmo. E olha só, tem gente participando com a gente. Um super beijo para a Josiane Fiat Koski, que está ligada, né, Josinho? Um beijo muito grande para a galera de Centenário, sempre nos assistindo, nos acompanhando. Ela disse, bom dia, meninas. Ótima sexta-feira e ótimo final de semana para você também, tá bom, lindona? Ótimo fim de semana. A Maria Adelaide participando com a gente. Bom dia, ótimo final de semana a todos. Ela que foi a grande ganhadora do sorteio que aconteceu essa semana no Café Bom Dia da Divance. E falando em Divance, Thay, nossa, a Divance está com muitas promoções. Olha só. A gente foi lá conferir essa semana e a gente vai mostrar para vocês que estão nos acompanhando novamente um pouquinho da feira de verão da Divance, que está imperdível. A Divance Moda Íntima está realizando a 15ª edição da feira com produtos direto de fábrica. São promoções imperdíveis, peças de qualidades e descontos que só a Divance oferece. A nossa feira já está na 15ª edição, são 15 edições de feira. A gente sempre costuma fazer duas edições anuais, em junho e em dezembro. Então, esse ano, até em vista que o ano passado não foi possível a gente fazer o evento, em vista até da pandemia, esse ano já contamos com um ambiente também mais favorável, tem muitas pessoas vacinadas. Continuamos, sim, com algumas restrições que se fazem necessárias, mas que, graças a Deus, agora temos um ambiente confortável e a gente está procurando, então, fazer novamente o nosso evento com a qualidade dos produtos e a qualidade do evento que os nossos clientes merecem. Biquínis, conjuntos, cuecas e moda fitness com preços especiais. Na Divance, você tem a opção de montar seu biquíni do infantil ao plus size, com peças avulsas. Na feira de verão, você encontra cuecas, calcinhas, sutiãs a partir de R$ 5,00. A qualidade que nós temos, que já é a feira tradicional, se não fosse tão interessante, não teria durado 15 anos, é a 15ª edição. Nós temos os produtos em algodão, que 100% algodão, que são produtos para a saúde, para a saúde feminina da mulher. Temos a moda praia e o nosso diferencial, que o cliente vem, ele escolhe o modelinho que ele gosta, que ele precisa, parte de cima maior, parte de baixo menor, a gente produz o biquíni personalizado. Claro, não vamos dizer assim que não tem um custo adicional, mas você vai ter o seu biquíni personalizado. As promoções, então, nós temos saldos de estampa, peças lisas e estampadas, com preço muito bom também, bem atrativo, para todo mundo poder aproveitar esse grande evento. O horário de atendimento é das 8h30 ao meio-dia e da 1h da tarde às 19h30. Divance Moda Íntima, na Rua Alfredo Tuque, número 71, bairro Bela Vista, em Erestim. Eu deixo aqui o meu convite, desde já agradeço a participação de todos que já estiveram por aqui, que já faz uma semana que nós estamos com o evento. Estamos muito felizes com a presença de todos. Gostaria de dizer, assim, que temos profissionais capacitadas para auxiliar nossas clientes, quanto a tamanho, disposição nas araras, quanto a tamanho, o que vai ficar melhor, o que pode, o que não pode, composês de tecidos. Então, vai ser uma honra receber a todos. Nós temos muita promoção, preço bom, qualidade que todos já conhecem. Muito bem, essa é a dica para você que quer aproveitar as promoções da Feira de Verão, da Divance Time. Exatamente. E falando em promoção, antes de eu chamar a nossa próxima notícia, tem uma promoção muito especial. Então, agora para o fim do ano, para você que está pensando, ai, ai, o que eu vou fazer de comida, de sobremesa? Nós temos uma dica muito especial que é da Sônia Rec Gastronomia. Ela faz diversos pratos e os pratos, eles rendem quatro porções. E tem muitas novidades, né? A gente vai ler ao longo do programa. Entre elas, a pernil à Califórnia por R$ 90,00. Temos também tilápia ao molho de camarão por R$ 180,00. Com glic... com... Espera aí. Com... Cochiglione. Com chiglione. Isso aí de ricota e bacon por R$ 70,00. Aí depois tem arroz à grega por R$ 50,00. Lentilha com bacon também e cheiro verde por R$ 45,00. Salada tropical de frutas por R$ 80,00. Olha só que bacana. Você pode fazer as suas encomendas até o dia 27 deste mês, porque essas são as opções, né? Que você pode fazer tanto para o Natal quanto para o Ano Novo. E se você tem alguma dúvida, você pode entrar também em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela, que é o WhatsApp também. Que é o 9-84-19-48-89. Falar com a Sônia, né? Ver como que ela faz os recheios, quantas porções servem. Tirar algumas dúvidas, né? Para ter aí um Natal e um Ano Novo assim, bem recheado, com muitas coisas boas. Muito bem, tem gente participando com a gente. Um super beijo para a Sueli Caipers, que está ligadinha no programa Café Bom Dia. Obrigada, Sueli, pela sua participação. Uma ótima sexta-feira. Também o Laurindo dando um bom dia aqui para a gente. Achei que você não ia aparecer por aqui hoje, hein, Laurindo? Uma ótima sexta também. Um bom fim de semana. Obrigada pela participação. Você que chegou agora, seu programa Café Bom Dia, vai curtindo a nossa live, vai comentando, que, com certeza, os seus comentários, a sua participação, deixa a nossa programação ainda melhor. Olha só que bacana. Agora sim, vamos falar de Machadinho, porque o município realizou, então, a formatura do nono ano lá na cidade, um momento em que reunia os familiares, os amigos. E nesse evento também, né, da formatura, o prefeito reiterou o compromisso com a educação em toda a comunidade, né? Essa semana lá em Machadinho, ela foi marcada por formaturas, muitos eventos, né? A partir da cerimônia realizada, então, na segunda-feira, dia 13, com a pré-escola, na noite da terça-feira, 14, foi grandiosa. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ela realizou o primeiro evento de colação de grau para esses alunos que você vê aí na foto, os alunos do nono ano da Rede Municipal de Ensino. Durante os eventos, as famílias e amigos, então, se comoveram, se emocionaram. E o prefeito, ao ser grisom, ele ressaltou, então, o compromisso do governo municipal com investimentos na educação. Ele disse o seguinte, temos um método positivo, contemplamos os alunos com mochila, material, uniforme escolar, temos o propósito de investir permanentemente em educação. Nossos cumprimentos a todos os profissionais que, comprometidos, fazem da educação algo grandioso. Olha só que bacana você confere, então, aí, os alunos que se formaram durante essa semana ali no município de Machadinho. Muito bem, tem informação para você que está acompanhando a gente. O Fabiano, o Cleu, o Zagat estão participando com a gente. Bom dia a toda a equipe do Bom Dia, que trazem as notícias do dia a dia até nós. Um ótimo fim de semana para vocês também. Um ótimo fim de semana. Muito obrigada pela participação. E olha só, a Anvisa aprovou o uso da vacina produzida pelo consórcio Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 em crianças com idade de 5 a 11 anos. A aprovação foi anunciada ontem em transmissão ao vivo no YouTube após avaliação técnica da agência sobre o pedido apresentado em novembro, indicando o uso da vacina para este público. A resolução com a autorização da Anvisa foi publicada, então, pelo Diário Oficial da União em edição especial. Olha só, então, uma novidade, né, Thay? A Anvisa autorizou a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos para que elas também estejam imunizadas, protegidas. E é claro, né, as demais estratégias de vacinação para os demais públicos continuam. Para você que tem apenas uma dose, acompanhe na sua carteira de vacinação e também os anúncios divulgados pelas UBSs, qual é o prazo para você fazer a segunda dose e quem já tem a segunda dose, a partir dos quatro meses, já pode fazer a terceira dose de reforço também na UBS que você pertence conforme, né, a zona de, a área de zoneamento do seu bairro. E é muito importante estar imunizado com a primeira, com a segunda, com a terceira, mesmo que, às vezes, o imunizante, ele dê aquela reação que as pessoas costumam reclamar. É muito melhor do que você pegar a doença, ter que ficar em isolamento e, muitas vezes, né, ter sérias e graves complicações. Então, aí, mais uma novidade nessa luta que já estamos enfrentando há dois anos contra a pandemia da Covid-19. Com certeza. Bom, gente, agora falando aqui da nossa região, do município de Mariano Moura, especificamente, o prefeito, ele esteve em Porto Alegre em busca de mais recursos para a cidade. Nós temos uma foto deste momento aí em que você vê o prefeito de Mariano Moura, o Irineu Fantin, e também o vereador Neymar Batiste, estiveram, então, nesta semana em Porto Alegre em busca de novos recursos para o município. Eles foram recebidos pelo deputado estadual Dirceu Franciscon e apresentaram, então, as demandas da área de esporte e também de segurança pública. Com relação ao esporte, foi abordado sobre o novo programa, o Pro Esporte RS, que tem como objetivo promover a aplicação de recursos financeiros em projetos desportivos e também para desportivos em diversas modalidades, atuando por meio de duas ferramentas, a Lei de Incentivo ao Esporte, que concede incentivo do ISMS, as empresas patrocinadoras de projetos esportivos, aprovados pelo Projeto Pro Esporte, e também pelo Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte, que é realizado por investimentos de forma direta por parte do Estado, por meio de editais. Então, a gente mostra aí mais uma notícia positiva para você, lá do município de Mariano Moura, que busca, então, ampliar esse investimento nessa questão do esporte, na questão da segurança a toda a comunidade lá de Mariano Moura. Muito bem, nesta sexta-feira, às 19h30, tem Márcio Reque e, às 20h, Léo Paim, na Praça da Bandeira, em Erechim, em comemoração ao Natal 2021. Também, no domingo, às 16h30, tem João Chagas Leite, às 17h30, Thomas Machado, às 19h, Trovadores de Natal, às 20h, Triou, e, às 21h30, o show nacional com Marcos e Beluti. Olha que bacana, para você que está pensando o que você vai fazer nesse fim de semana, toda a região tem uma vasta programação para que você curta esses momentos, essa época gostosa de fim de ano. Também tem show com Léo Paim, nesta sexta-feira, em Erechim, na Praça da Bandeira, além do Márcio Reque. Então, é muito importante você ir com a sua família, viver momentos de descontração, já que, aproveitando essas opções que estão ali para você aproveitar. E eu tenho uma dica, também, falando em opções de aproveitar, do comercial Strike. Olha que bacana! Nosso recado é para você que está pensando em sair, jantar fora com a sua família ou amigos. A melhor opção de Erechim é o Strike Boliche. Saia da rotina e venha se divertir. No Strike, você encontra pistas de boliche, mesa de sinuca, as melhores porções e petiscos. Em dezembro, o Strike ficará fechado no dia 24, 25, e 31 de novembro. Vale a pena você reunir os amigos, a família e curtir bons momentos no Strike Boliche. Olha só que bacana! Então, né? Você já está recheado aqui de informações para você curtir com a sua família, se reunir nesse momento tão importante que é o Natal, que é a véspera de ano novo, né? Que você encontra as melhores dicas. Gente, agora, eu vou pedir para o pessoal, enquanto eu falo uma outra notícia, ia procurando para nós o vídeo dos chimarródromos aqui em Erechim, porque agora Erechim conta com uma novidade, que são os chimarródromos. E o que acontece? Tem dois instalados aqui em Erechim, um na Praça Jaime Lago, e o outro também no Parque Longines Marinoski. E aí eu conversei com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, e ele explicou como está funcionando. Porque além da água quente, que as pessoas podem ir lá fazer o seu chimarrão, tem também a água fria, a água geladinha, né? Eu achava que era só água quente, mas quando cheguei lá, eu vi que tem água gelada também e tem a água, assim, mais normal, né? Aquela que não é, assim, tão quente, né? Também não é tão fria. Para você que às vezes está no parque ali, nesses dias em que o dia está muito quente, principalmente no período da tarde, né? Quem prefere, então, uma coisa mais geladinha, tem essa novidade também. Então, eu vou pedir para o pessoal colocar em que o Secretário explica como estão funcionando e você confere aí também algumas imagens desses dois equipamentos aqui em Erechim. Olá, para você que acompanha a programação do Jornal ITV Bom Dia. Hoje nós estamos aqui com o Secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, para falar a respeito dos chimarródromos, que foram instalados recentemente aqui em Erechim. Então, eu já vou começar aqui conversando com o Secretário. Explica para nós como estão funcionando os chimarródromos aqui em Erechim. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, né, Tayane? E dizer que, na verdade, são pequenas melhorias, né? Esses dois chimarródromos, nós instalamos um aqui no Longines, que nós estamos, no Parque Longines, e instalamos um também na Praça Jaime Lago. Mas são dentro daquele conjunto de melhorias que a gente vem trabalhando e trazendo para a cidade, especialmente nos locais de lazer. São, então, essas melhorias. Basicamente, o chimarródromo, ele conta com uma bica de água quente, né? Para quem quiser usufruir do mate, do chimarrão, né? Conta também com uma bica de água natural e conta com uma bica de água gelada. Até porque agora a gente está entrando no forte do verão mesmo, então, a gente oferece as duas opções para a nossa população, né? Aqui no Parque, lá na Jaime Lago, e é uma tendência a gente ampliar isso também para outros espaços de lazer mais intenso que a gente tenha na cidade. E além também, secretário, de incentivar a cultura da prática do chimarrão aqui na nossa cidade, né? Qual que é a importância de incentivar o chimarrão aqui na nossa região? Bom, a erva mate foi, né? Tradicionalmente, uma cultura de extrema importância do ponto de vista econômico, inclusive, aqui para Erechim, para a região, continua sendo, né? Bom, e cultivar as tradições, eu acho que sempre é um hábito saudável para todos, né? Já aproveito, inclusive, para convidar toda a população a vir usufruir do parque, das praças e também do chimarródromo. Muito bem, então, você conferiu essas novidades aqui em Erechim que você pode aproveitar com a sua família, tanto na parte da tarde, quanto num sábado, né? Então, fica aí, então, os chimarródromos aqui em nossa cidade. E olha só essa dica, ceia de Natal da Sônia Rec, gastronomia. Encomende até o dia 19 de dezembro, porções que servem até quatro pessoas. Chester recheado e decorado por R$ 180,00, filé ao molho madeira por R$ 175,00, salmão ao molho de alcaparra às R$ 215,00, saladas refrescantes por R$ 60,00, farofa, também um tabulê, canelone de fritos por R$ 50,00, coxilhone de ricota e nozes por R$ 70,00. Chama a Sônia Rec no WhatsApp para obter mais informações. 549-8419-4889. Sônia Rec, gastronomia. Neste Natal e Ano Novo, não perca tempo preparando a ceia. Encomende da Sônia Rec. E agora a gente vai mostrar imagens do céu de Erechim pra falar um pouquinho da previsão do tempo pra este fim de semana. Hoje o céu está limpo, bem azul e bastante calor, né, Thay? Muito calor e olha só, a previsão é que essas temperaturas continuem elevadas, tanto em Erechim quanto na região do Alto Uruguai Gaúcho. As máximas podem passar dos 30 graus na maioria das cidades. Nesta sexta-feira não há previsão de chuva, mínima de 16 graus, máxima de 30 aqui em Erechim. A umidade do ar, ela está bem baixa, em torno de 19%, então é importante hidratar bastante o corpo. Sábado e domingo também não há previsão de chuva. As máximas continuam elevadas, passando dos 30 graus na maioria das cidades. E a umidade do ar, ela também fica muito baixa. A explicação da Climatempo é porque tem uma massa de ar quente e úmida aqui em nossa região, por isso causa essa sensação de abafamento e ao mesmo tempo impede o processo de formação de nuvens carregadas de chuva. É por isso que o tempo fica firme com o predomínio do sol na maioria das cidades. Muito bem, Thaí. A previsão do tempo para você que está acompanhando o programa Café, bom dia. Quero desejar um ótimo dia para a Jurema Litvin, que está participando com a gente. Bom dia, lindona. Obrigada pela sua participação. E antes de encerrar, você tem uma dica, né, Thaí? Uma dica muito especial para quem quer cuidar da sua saúde, para quem se preocupa com a sua saúde. A saúde não tem data para se preocupar, é todo momento. E a nossa dica, Hague, é da clínica integrada. Sua saúde e o seu bem-estar é a nossa prioridade. Você pode conhecer essa clínica, procurar para você ter o cuidado com a sua saúde, em diferentes âmbitos, né? Tudo aquilo que você busca, a clínica oferece. E nós temos aí os contatos que estão aí na sua tela, né? Temos o contato do médico clínico, o doutor João Paulo Lucieto, que é o 999-9804-77. Nós temos também a psicopedagoga e neuropsicopedagoga Cristiane Leite, que tem o contato também aí na sua tela, que é o 999-09-4739. Temos também de outras psicólogas, né, que é a Jaqueline Pieri, que é o 999-58-6884. Também temos a Gabriela Mar, que é o 999-73-7925. Se você tem dúvida, você pode ir até a clínica para ter mais informações. Fica na Avenida Freiteófilo, número 132, no térreo, e a onda que fica lá em Machadinho. Aqui no Rio Grande do Sul, você pode se consultar, então, com todos esses profissionais de saúde que com certeza vão te dar dicas essenciais e te ajudar a viver melhor. Muito bem, foi muito bacana passar esse início de manhã juntinho com você aí, colado com você na sua casa, no seu trabalho. Você ligadinho no programa Café Bom Dia, muito obrigada pela sua audiência, para quem participou, para quem deixou o comentário. Obrigada também pela participação. Que o seu fim de semana seja maravilhoso, claro, né, aproveitando as opções culturais também de toda a nossa região. Obrigada, Thay, obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigada, Ráguia. Você que nos acompanhou também, obrigada pela participação, audiência. Já te fazemos o convite, segunda-feira, a partir das 8h30, estamos aqui com mais informações de Erechim e toda a região do Alto Uruguai Gaúcho. Um ótimo fim de semana. E aí E aí Tchau, tchau.